O Benítez meteu um bolão para o Ribamá, quem sabe agora, invadiu o Ribamá, preparou o ponto de chutar pra fora! Quase, quase, quase Ribamá! Num bolão no contra-ataque do Benítez! O Ribamá dominou, botou na frente, mentou de pé canhoto e botou pela linha de fundo! Que lance bom, hein, Garoni? Quase, quase o Vasco abriu o placar, Garoni! É bom que não se perde, né? O Ribamá penetrou, apontou, chutou, perdeu! Perdeu! Ele invadiu sozinho, sozinho! Ele chutou, isolou, perdeu uma grande chance, Garoni! Não pode perder um gol desse, Garoni! A bola pro Ribamá penetrou, apontou, atirou! Ela passou muito perto! Vai! Ela passou tirando tinta da trave! Cruzamento na área, é pro Ribamá de cabeça! Pra fora! Vai! Meu Deus do céu, a bola não entra! Quem que sobe? É o Castanho, subiu de cabeça, botou pro Ribamá, tentou, furou! Vai! Furou, furou! Recupera agora ali o Vasco com falta! Vai! De vascaíno pra vascaíno! Aqui é Vasco!